bom dia minha gente bom dia hoje o almoço vai ser em casa vou fazer um prato frio com salame arroz de peito de frango espeque queijo gongonzola queijo hermetal centriolino que eu não sei mais como é que chama no Brasil e vou montar o prato e cachofre está aqui cachofre vai azeite baçâmico de modena e óleo de oliva vou montar o prato e depois vou mostrar para vocês como é que terminou vamos lá começamos com salame pegamos o nosso prato tá aqui o nosso prato girando o nosso salame e olá lá pegamos o nosso pomodorino que é o tomatinho fazemos assim agora um pouquinho de formagem da licota só para cá agora azeite azeite baçâmico de modena óleo extra virgem de oliva óleo extra virgem de oliva bom agora boa apetite